Falou, bom dia. Passado esse tempo aí, praticamente um mês, desde o último jogo na Série B, o que você acha que o Botafogo conseguiu evoluir? O que você deu mais prioridade no trabalho para que o Botafogo apresente uma melhora, claro, tomando como último ponto aquela derrota para o Figueirense? O que você buscou melhorar no Botafogo durante esse período sem jogos? Bom dia a todos. Então, se teve a melhora ou não, foi como nós conversamos antes da parada da Copa, se ela seria boa ou não. Como nós vimos numa situação boa no campeonato, na tabela, por mais que perdemos o Figueirense, nós não podíamos confirmar essa parada, o quanto vai dar a pena ou não. Então, o resultado contra o Brasil vai nos dar essa resposta mais concreta. Agora, nós trabalhamos muito, alguns jogadores temos intensidade, aqueles que estavam voltando, por exemplo, o Nailor voltou e já vai jogar. Então, junto com o Amaro, tivemos alguns ganhos como tivemos algumas baixas. Departamento médico, estamos tendo a volta do Sarai para os poucos, mas perdemos o Júlio César agora. Então, isso tudo é o que acontece na matemática. Agora, em termos de um resultado positivo contra o Brasil, com certeza a gente vai falar assim que foi bom a parada. Cavalo, bom dia. Até em função dessa sua baixa aí do Júlio César para essa partida, e eu espero os exames para saber por quanto tempo, você passou a treinar de terça-feira para frente com três volantes, né? Essa deve ser a sua alternativa, a martela está batida para esse jogo aqui, que seria, inclusive, nessa Série B a primeira vez que você joga em casa com três volantes. Hélito Luiz e Rafa Costa de matar, que essa é a decisão? Bom dia. E explico o porquê. O time tem dado boa resposta jogando com o meio-campo, com quatro homens, com os três volantes e o Murilo. E nós estamos tendo uma chegada boa com o próprio Marlon, então a gente segura um pouco mais o Jonathan. O Willian tem melhorado também em termos técnico. Agora, hoje nós estamos jogando com três volantes, porque nós não temos, perdemos o Júlio César. A ideia era o Júlio César, Rafael e Eric. Quem ia tirar? Eu tinha que ver na semana de trabalho, mas perdemos o Júlio César, não estamos ainda com a disposição do Bruno José. E o Sarajevo agora está votando. Tentamos analisar o Sarajevo também, toda a condição técnica. Mas vimos que ele não está ainda no ideal. E a gente não pode compreender o risco nesse momento do campeonato e começar com o Sarajevo e deve ter uma baixa com ele. Então, no momento, é porque esses três jogadores que eu falei, eles teriam condições de começar o jogo. E infelizmente, eles não estão tão aptos para começar a partida. Então, por isso, eu começarei com três volantes. Agora, treinei, conversei com o Enan, que vocês viram que quando ele entrou contra o Figueirense, o time deu uma evoluída no segundo tempo. Mas começar com dois entravantes, um improvisado no lado, que não tem velocidade. Conversei com o Enan e falou que se der sequência, dá até para a gente arriscar um pouco. Mas no momento do campeonato, essa palavra arriscar não cabe. Então, a gente começa marcando um pouco mais. Não é que estamos, assim, medo do Brasil, mas sim o respeito, que vence a entrenadora. É uma equipe que vai vir nos atacar, por mais que jogue mais no setor defensivo, a gente tem essa preocupação. Mas pela explicação que eu estou dando dos três atacantes que estão sem condições de atuar, a gente começa com três volantes. Roberto, bom dia. Até uma curiosidade. O torcedor pode esperar que bota fogo, né? A partir de amanhã, nessa retomada, aquele das primeiras rodadas, aquele início é arrasador, ou aquilo que você considera que foi atípico, um ponto fora da curva, tendência do campeonato, é esse pé de ganha que se mostrou nas últimas rodadas, antes da pausa da Copa América. Enfim, o que você está projetando? O que o torcedor pode vir a cama, ficar tranquilo, não vai ver um time apático como foi em primeiro tempo o Ponto Figueirense. Isso nós já conversamos, corrigimos e trabalhamos em cima de cada atleta. Então, eu não posso confirmar o resultado do jogo. O torcedor aqui vai ter muita entrega, é um time que vai pressionar o Brasil, vai jogar na linha de frente, marcando forte. Tivemos um bom jogo contra o Corinthians, que vocês viram. Aquele futebol nos deixou um pouco mais tranquilo, com a disposição, a marcação em linha alta, marcando firme e tendo muita qualidade técnica, que teve muita posse de bola. E fomos felizes com os gols feitos, né? Dois a um contra o Corinthians. O Ponto Figueirense foi diferente. Nós tivemos um primeiro tempo muito abaixo, o segundo tempo com a entrada do Renan Inácio melhorou. E fizemos um a um e tivemos chance com o Rafael de fazer talvez o segundo. Mas perdendo o jogo. Uma bola aérea, onde tomamos gol de cabeça. E aquele jogo que faz parte do passado, que foi a nossa parada da Copa. Agora, após o jogo do Brasil, na minha coletiva, com certeza terei uma resposta mais concreta para vocês, dizendo o Botafogo que vai ser da última frente. Mas no momento, coloco para vocês que a torcida pode vir a ficar tranquilo, com esperança de vitória, que nós vamos jogar pressionando muito o Brasil. E que não vai faltar entrega de nenhum jogador. Camada, você falou um pouco sobre o Saraiva. Tem um outro jogador também que era o titular da sua equipe, que é o Nathson. Também voltando aos poucos, treinou um pouco. Como está a situação desses dois jogadores em si? Você vai relacionar os dois jogadores? Tem definido, após contar com o Saraiva por tantos minutos, o Nathson por tantos minutos. Como é que está a situação atual dos dois? O Saraiva e o Nathson? O Saraiva, ele tem hoje condições, conversamos muito com a comissão técnica, inclusive o Nathson, talvez 45 minutos, dependendo do livro do jogo, a intensidade, a alimentaria. E a ideia é começar, ele vai estar relacionado, a ideia é começar a crer no banco. Nós temos uma boa lembrança quando ele entrou contra o Vitória, fez uma grande partida e já sentiu contra o América. Então, está muito tempo sem jogar e ele treinou um pouco, coletivamente falando. Tomara que não precisasse dele, mas vejo que vai precisar sim. até porque o mundo do Saraiva, o drible, do jeito que ele atua e agria o adversário, nós vamos precisar dele, talvez, no seu tempo. Então, é um jogador que, com certeza, vai ter grandes chances de entrar nessa partida. Então, ele está assim relacionado. O Nathson é um pouco mais complicado, está passando por um processo de trabalho, treina hoje, treina amanhã, está treinando direto e estamos preparando ele, talvez, para o jogo do Guarani. Vai depender da evolução dele, né? No rendimento físico e técnico. Mas, esperamos contar com ele mais rápido, o que você colocou. É um jogador interessante, tanto como o Saraiva. Bom, sobre o Eric Luiz... Sobre o Eric Luiz, eu lembro que na coletiva pós-jogo do Amistoso contra o Corinthians, você falou da importância daquele gol do Eric naquele momento e de como poderia mudar a postura dele dali para frente, pensando em retomada de Série B e tudo. Você percebeu isso na postura dele, dali para frente? Foi um divisor de águas do que o Eric vinha mostrando até aquele momento ali e daqui para frente? Eu sei que foi só treino que ainda tem no jogo, mas tem uma aura diferente aí no jogador? Tem, e o Eric tem essa diferença. Tanto é que quando ele chegou no Botafogo, ele e o Bruno José nos ajudaram muito para nos permanecer na primeira divisão do Paulista. O Eric teve uns altos e baixos, que é normal do atleta, né? Muitos têm isso. Não precisa falar do Neymar hoje, mas é bom sim. O Eric é um jogador de muita força, é velocista. Quando ele teve um pouco de alto e baixo, foi uma pequena dor que ele teve. Ficou alguns dias sem treinar e voltou agora e o rendimento dele no dia a dia da semana é impressionante como ele evoluiu. É o Eric que nós conhecemos e precisamos. Então, esse momento de você ter um grupo forte, porque quando você pega um Júlio César, um Bruno José, que é na posição parecida, você tem um Eric evoluído. Então, nós temos certeza que ele vai nos ajudar. Agora, contra o Corinthians, ele fez uma partida boa, fez o gol. Isso dá confiança para ele, dá confiança para nós calar o jogador e ele produziu mais na semana de trabalho. Então, espero que no jogo, por mais que seja ele, o Rafael mais avançado para chegar para o Murilo e o Marlon, a gente tenha sucesso, até porque ele é um jogador que pode ajudar muito no Botafogo. Roberto, como é que você está tratando o Belen com essa sequência de jogos em casa, né? Brasil de Pelotas, depois do Guarani, equipes que vivem situações distintas na tabela, né? Você acha que é o momento realmente de embalar na competição, retomar aquela sequência do início do campeonato? Tomar que aconteça, dever em casa, nas primeiras vezes joga, depois de cinco, fora três em casa, né? Digamos um tropeço contra o Vila Nova. Essa partida com o Brasil já passa a ser decisiva. É jogo a jogo, mas para vocês eu falo, por exemplo, nós vamos jogar agora no Brasil, tem uma semana para o Guarani de casa. Aí nós já temos que viajar para jogar terça com o Atlético, vem com o Serra B na sexta e joga na segunda com o Curitiba. Então, vai apertar. Então, esses jogadores que estão saindo do Demo, que estão entrando, vai ter problema no campeonato. Então, nós esperamos ter um rendimento muito bom contra o Brasil, ganhando o jogo é importantíssimo, três pontos, da maneira que for. E também, da mesma forma, o Guarani que se perforçou muito, o Guarani mudou totalmente seu plantel, fez um grande jogo contra o Palmeiras, fez Vila, acompanhar como eu. E o Brasil, não. O Brasil não contratou muito, mas perdeu o treinador na semana, que vem naquela, dizer assim, mudança de técnico, que pode ter um fator psicológico melhor, talvez. Vem com uma certa turbulência, mas vem brigando. Nos últimos dois jogos da Série B foi bem, e eu é do Inter. Então, nós temos que ter cuidado, né? Porque mudou o treinador que o Brasil está totalmente desfigurado. Não, pelo contrário, é um time que eu conheço, é um time de muita pegada, é da tradição gaúcha, o gauchão é um campeonato bem disputado. E a Série B é isso. Então, nós vamos ter que ter, no começo do jogo, muito empenho na marcação, mas tranquilidade com a bola, porque a marcação do Brasil é uma das mais fortes campeonatos. Nós vamos ter que ter muito cuidado para uma turma nova. Cavalo, praticamente todos os clubes da Série B aproveitaram a parada e contrataram, como você falou do próprio Guarani, por exemplo, e o Botafogo não trouxe ninguém, mesmo você deixando claro que gostaria de um meia e um atacante liberada. Essa movimentação do mercado, os clubes se reforçando, te deixa um pouco preocupado que deve melhorar a qualidade dos elencos. O Botafogo atual vai estar à altura desses times que se reforçaram? É... Como eu falei de Guarani, Guarani, pelo que mostrou contra o Palmeiras e algumas contratações que já deram resultado, não é que nos preocupa, nós que lá fez o certo. Curitiba contratou o Rafinha do Cruzeiro, o Criciúma está com o Foguinho no Cagia já contratado, então, como você falou, muitos jogadores, muitos clubes contrataram. O Botafogo não contratou ainda porque esbarrou, às vezes, o mesmo clube, o mesmo jogador. Então, está ainda aberto as contratações, a diretoria não está parada, estamos em busca, até porque o campeonato precisa. Mas, uma coisa certa, quando o Botafogo, nós tivermos todo o elenco à disposição, nós temos um grupo forte e com opções boas de banco. Quando você tem lesão e gente pendurada com cartões amarelos, nós temos quatro hoje, nos preocupa muito porque o Murilo é um deles. E com o Natos não estando alto ainda para começar o jogo, nós não teríamos o meia. Então, essa é a preocupação primeira. E com a volta dos farados, se é tudo certo agora, ele conseguir ter um rendimento e permanecer fora do Departamento Médico, nós vamos ter um ganho muito grande naquele lado do campo, que ele faz à esquerda, e com a volta para o Nugelles na torre. Então, quando nós voltarmos com o plantel, vamos ter um bloqueio, nós vamos ter um leito forte para a competição. Mas, mesmo assim, não vamos abrir uma onda de busca no mercado. Ô Carvalho, até voltando nessa questão do adversário Brasil de Pelotas, para a gente tentar entender como o Botafogo, nesse momento, interpreta o grau de dificuldade dessa partida. É uma retomada, depois de 30 dias sem jogos oficiais, um amistoso, o Botafogo fez. O Brasil de Pelotas teve essa questão da saída do técnico, perdeu um jogador importante, no caso, o Marcinho. A questão do atraso está lá e incomoda. Tanto os jogadores ficaram 5 dias parados como forma de protesto lá, por causa dessa situação toda. E o técnico não só se apresenta na segunda-feira, ao Papa, quem vai comandar o time aqui, de forma interina. Quando a gente olha o cenário, o Brasil de Pelotas na zona intermediária da tabela, o Botafogo na ponta ali de cima, um time que vem sendo muito considerado ao acesso a ser batido. Existe uma interpretação, não digo de obrigatoriedade, mas existe esse entender o quão importante é esse jogo para a retomada, o grau de dificuldade, a situação do Brasil de Pelotas aí na frente. Você sente que essa carga é pesada para o Botafogo no jogo amanhã? Nós temos um certo ponto de tranquilidade, que aqui está tudo bem, tudo certo. Estamos no mundo colocado. O Brasil vem com essas, vamos dizer, uma pequena turbulência de salário do treinador. O Gustavo Papa já assumiu o Brasil em outras ocasiões e o time deu uma evoluída. Então, o que nesse momento cabe ao atleta? É confiar na pessoa que está chegando, com apoio da diretoria, que tal dia vai ser quitado ou cumprindo as obrigações. E só tem um jeito para isso acontecer, é buscar resultado. Quando você ganha, você consegue se impor para buscar uma cobrança ou alguma coisa na diretoria. Quando você não ganha, você tem que escutar. Então, o Gustavo Papa, com certeza, ele mobiliza muito bem o grupo do Brasil de Pelotas, é um ídolo lá dentro, conheço bem, e eu tenho certeza que nós vamos ter muita dificuldade. Até porque, com toda essa turbulência, eles vão jogar com o Branquinho, o Grampola e o Bruno Paulo, que são três atacantes. Isso também nos preocupa. Então, eu tenho certeza que o jogo vai ser muito equilibrado, que, porém, vamos jogar dentro de casa. Quem tem que querer mais a vitória somos nós, até porque a tabela está mexendo nisso. E o campeonato, no momento da Série B, por todo mundo que contratou, vocês estão analisando, vamos ver o Sport, que empatou com São Bento. Nós vimos o Curitiba, que perdeu com o Crisuma. Então, ainda está no mesmo nível. As contratações não fizeram tanta diferença como se deu o Guarani contra o Palmeiras. Eu vi uma evolução no Guarani. Então, esse é o nosso segundo jogo. Mas o Brasil vem agora com a proposta de não perder, tipo ganhar com uma bola. Como vocês viram, o Vitória perdeu em casa. Jogou bem e perdeu em casa. Então, talvez com uma bola. E nós vamos ter que ter muita inteligência. É um jogo truncado, um jogo de marcação, porque nós temos que ter uma boa dinâmica lá na frente, com possíveis jogadas agudas, ou drible, ou chute, ou a tabela, para furar o bom bloqueio. Porque o Leandro Camino vem também, que é um zagueiro que conhece muito bem, muito firme. Então, nós vamos ter que ter isso aí. E a paciência da torcida. Tomara que o Hugo saia no primeiro minuto, para dar mais tranquilidade. Mas vai ser um jogo truncado e difícil até, porque quando tem uma situação que troca o treinador da maneira que está vindo o Gustavo Papa para essa mesma equipe, ele não mudou muito, estrategicamente falando. Mas, no fator psicológico, com certeza, ele vai fazer muito bem, porque eu conheço como é esse trabalho. Entrou o time no debaixamento, o Hugo Chico. Exatamente, o Hugo Chico assumiu. Foi isso que aconteceu. Roberto, já era até oficial, o Julio então vai desfalcar o Botafogo pelos próximos 30, 40 dias. Queria saber como é que você recebeu essa informação. A gente tem falado muito da ausência do Julio amanhã. Mas, enfim, isso aí vai se estender por mais jogos, mais rodadas. A partir dessa situação se torna mais emergente a contratação de um jogador de beirada, através de movimentação, o Botafogo já está atento a isso. E você falou atualizamente que você tem um grupo forte em mãos, a ponto realmente de brigar pelo acesso na retomada? Sem dúvida, com eles estou à disposição. Briga sempre pelo acesso. Julio César, no momento em que ele cresceu, porque o Julio César teve uma parada de negociação, quando não ficou mais na conta, ele ficou mais 10 dias parado. Até vir do Botafogo também mais 10 dias. Então, ele começou contra o Peralho bem, fez o gol, mas é normal depois ter uma queda, porque você sente um pouco o físico, que foi o caso dele. Contra a Ponte Preta não conseguiu fazer um grande jogo, mas nos ajudou. E com o Figueirense foi normal, nós tivemos um time apático no primeiro tempo, foi abaixo da média. Então, ele também esteve nesse processo. Agora, de lá para cá, o Julio fez um trabalho com o Hermes Kuk, especificamente falando, ele evoluiu muito. E no melhor momento dele agora, na semana de trabalho, na segunda-feira sozinho, teve esse problema no juízo. Falando com o doutor ontem, talvez possa vir correr em 3 semanas, ou de repente mais, tomaram que não, mas perdemos nesse momento, como você colocou. Um grande jogador, que é agudo, é do lado e já está pronto. Porque o que ele fez no Atlético Goianiense, comigo no Oeste, na Chapecoense, com certeza é um jogador que futuramente ele vai para um clube maior, porque tem futebol para fazer a diferença em uma partida. E reforça a busca por mais vontade? Já estamos com o ponto, foi feita uma conversação. Toda a diretoria está em busca, o Léo Franco está buscando. E não vou dizer que daqui a pouco chega, mas está difícil o mercado. Alguns jogadores que nós queríamos também já perdemos. O Meia, o Thiago Real, não é da Ponte Preta, é isso? Estava bem conversado, mas renovou o seu contrato com a Ponte Preta e não vem mais. Era o Meia que nós estávamos buscando. Posso até falar agora porque acabou, não vem mais. Mas a conversação direta, infelizmente, não deu pra vir. Um jogador que eu conheço muito, um jogador de dinâmica, não estava sendo utilizado na Ponte, mas eu falei com o Jorginho também, o treinador, que vai ficar na Ponte e com certeza vai nos ajudar. Então esse atacante também foi conversado a semana toda, não só com um, com vários nomes, atacante de lado, mas está tendo alguns detalhes que passam a ser decisivos. Por exemplo, jogador que vem de fora do país, a gente busca informações, ah, não estava jogando, por isso, por aquilo, uma pequena lesão, e você nesse momento, para contratar agora, nós não podemos errar. O atleta encher aqui, vestir a camisa e fazer parte do lugar, jogar e buscar acesso, e sem lesão. Então nós estamos tendo uns probleminhas ainda, nesse sentido, que o mais rápido possível nós tivermos as contratações, serão anunciadas para vocês.